Olá, tudo bem? Eu sou a professora Marbene. Hoje iniciaremos nossas aulas de revisão e hoje nós teremos a aula 1 de português. Primeiramente, gostaria que vocês tivessem o material em mão para que vocês acompanhem a leitura que a professora vai começar a fazer, ok? Vamos lá? Preste atenção bastante na leitura que eu irei fazer. É uma leitura de revisão, afinal vocês já estudaram esse texto e hoje eu só estou revisando esse conteúdo. Vamos lá. O título do texto, todo texto tem um título e o título dele é o Torcedor. No jogo de decisão do campeonato, Evaglio torceu pelo Atlético Mineiro, não porque fosse atleticano mineiro, mas porque receava o carnaval nas ruas se o Flamengo vencesse. Visitava um amigo em bairro distante, nenhum dos dois tem carro e ele previa que a volta seria problema. O Flamengo triunfou e Evaglio deixou de ser atleticano para detestar todos os clubes de futebol, que perturbam a vida urbana com suas vitórias. Saindo em busca de táxi inexistente, acabou se metendo no ônibus em que não cabia mais ninguém e havia duas bandeiras rubro-negras para cada passageiro e não eram bandeiras pequenas nem torcedores exaustes. Estes pareciam ter guardado a capacidade de grito para depois da vitória. Evaglio senteu-se dentro do maracanã, até mesmo dentro da bola chutada por 44 pés. A bola era ele. Ninguém reparasse naquela esfera humana que ansiava por tornar a ser gente a caminho de casa. Lembrando-se que torcera pelo vencido. Teve medo para não dizer terror. Se lesse em seu íntimo, o segredo estava perdido. Mas todos cantavam. Sambavam com alegria tão pura que ele próprio começou a sentir um pouco de Flamengo dentro de si. Era o canto? Eram braços e pernas falando além da boca? A emanação de entusiasmo contagiava e transformava. Marcou com a cabeça o acompanhamento da música. Abriu os lábios simulando cantar. Cantou. Ao dar fé de si, disputava a morena frenética a posse de uma bandeira. Queria enrolar-se no pano para exteriorizar o seu partidário que pulava em suas entranhas. O pessoal desceu na gávea, empurrando Evaglio para descer também e continuar a festa. Mas Evaglio mora em Panemba e já com o pé no estribo se lembrou. Loucura continuar Flamengo a noite inteira. Segurou firme na porta e gritou. Eu volto, gente. Vou só trocar de roupa. E não se sabe como chegou intacto ao lar, já sem compromisso clubista. Então, gente, essa é a leitura da nossa crônica. Vamos relembrar o que é uma crônica? Crônica é um texto narrativo. Texto narrativo. E o que é um texto narrativo? Vai narrar um fato. Que fato é que está acontecendo aqui? A final de um campeonato. E esse campeonato era de futebol. Quem eram os times que estavam na disputa final? Será que vocês lembram ainda em casa? Vamos lá. O Flamengo e o Atlético Mineiro. Eram os dois times que estavam se enfrentando. E Evaglio? O que que Evaglio fez? Ele se tornou o quê? Torcedor por um instante de quem? Do time vencedor. Quem era o time vencedor? O Flamengo. Então, pois bem, vamos lá. Então, a crônica é um texto, né? Esse texto, ele vai narrar um fato. Onde se passa esse fato? Será que vocês prestaram atenção na minha leitura? Esse fato ocorre em um estádio de futebol. Qual é a modalidade do esporte? Já estou dizendo, ó. Futebol. Dentro desse estádio, tem um monte de pessoas reunidas. Um monte de sensações. É isso? Pois é. A crônica, ela desperta isso, né? Ela vai revelar o que acontece. Diferentes tipos de emoções que são sentidas, né? Dentro desse texto, dentro dessa narrativa, ok? Será que emoções foram essas? Hein, pessoal? Será que emoções foram essas? Preste atenção. Vai ficar um pouquinho baixo. Mas vamos prestar atenção agora nos nossos slides. Vamos lá. Qual a característica do texto? Preste atenção aqui. Qual a modalidade do esporte? Futebol. Qual o nome do time? Flamengo. Você consegue identificar as emoções do texto? Quem lembra? Alegria, medo, frustração e competição. Essas são as emoções detectadas dentro do texto. Que é a crônica que nós estamos estudando. Vamos ampliar o nosso vocabulário. Hein, pessoal? Voltando aqui. Preste atenção. Preste atenção. Então, quais foram as características mesmo que vocês identificaram no texto? Quais foram mesmo? Nós temos aí a modalidade do texto. A modalidade do que estava sendo... Ou do que estava acontecendo nesse texto. Que era o quê? O esporte, né? O campeonato entre dois grandes times. Tanto o Flamengo como o Atlético. E, dentro desse estádio, tinham muitas pessoas reunidas. E essas pessoas estavam o quê? Tossendo, né? Era uma competição entre dois grandes times. Quem lembra o nome dos times? Flamengo e Atlético Mineiro. Vamos lá? Vou sair aqui de cena. E vocês prestem atenção nos slides. Vamos ampliar o vocabulário. Vamos ampliar o nosso vocabulário. Por exemplo, dentro do texto, tem algumas palavrinhas que foram lida. Que, talvez, a gente não saiba o significado. Concordam comigo? No texto, tem algumas palavrinhas que a gente não sabe o significado. Então, vamos ampliar? Vamos entender o significado deles? Delas? Vamos? Vamos lá. Preste atenção. No texto, havia uma palavrinha chamada urbana. Nessa palavrinha, qual é o sentido dela? Se referem à cidade. Afinal, o estádio, né? O estádio de futebol, ele está dentro de uma cidade. O íntimo, que palavrinha é essa? O que ela vai revelar? No interior, no fundo. Mas quem é que estava tão assim no seu íntimo? Era Evaglio, né? Frenética, significa agitada. Será que todo mundo lá estavam agitados? Com certeza. E estribo? Degrau para subir ou descer. Preste atenção. Vamos continuar? Vamos continuar o texto? Então, vamos lá. Preste mais uma vez atenção. Então, aquelas palavrinhas, elas estavam dentro do nosso texto. O torcedor, né? Esse texto se trata de uma crônica. Se é uma crônica, ela vai narrar ou relatar um fato. E que fato era que estava ocorrendo um jogo, a final de um campeonato, entre dois grandes clubes, Atlético e Flamengo. Pois bem, a modalidade de esporte, futebol. Quais as emoções sentidas por cada pessoa? Era agitação, medo, alegria, emoção. As emoções eram todas. Tudo isso ocorreu nesse texto. Outra coisa importante que deve ser colocada. As palavrinhas desconhecidas, elas fazem parte desse texto. E aí, se faz necessário que vocês, aluno, tenham esse senso de investigação. Então, investiguem aquelas palavrinhas que vocês não sabem o significado. Por que investigar? Justamente porque vai melhorar a sua compreensão. Você vai entender o texto com mais facilidade. É uma dica, viu? Toda vez que vocês encontrarem uma palavrinha que vocês não conhecem o significado, vão lá no dicionário, né? E vá procurar para o entendimento ser mais fácil. Ok? Então, essas palavrinhas, cada uma tem um significado. Então, chama-se ampliação do nosso vocabulário. Vai entrar no nosso vocabulário. A gente vai conhecer o seu significado e vai enriquecer o texto. Preste atenção. Vamos continuar? De olho aqui no slide. Que times jogavam? Atlético e Flamengo. Que fato do cotidiano é narrado na crônica? Olha, cotidiano é do dia a dia. A volta dos torcedores para casa depois de uma partida de futebol no final do campeonato. Quem são os personagens? Quem são os personagens? É Váblio e os torcedores. Então, pessoal, por hoje é só. Hoje foi apenas uma revisão, uma releitura do texto da página 12, falando sobre crônica. Ok? Até a próxima aula. Combinado? Então, vamos lá. Legenda Adriana Zanotto